Incidente. No dia... Uma reunião foi feita entre a entidade ST e Michael Apton, requerida pelo próprio Michael Apton. A entrevista começou afiada, deixando uma grande aflição nos funcionários. E os fez questionar e se cancelar aquela entrevista seria o correto. Visto a reação imediata de ST ao ver Michael. Os superiores permitiram que a reunião continuasse, e pensaram que as correntes que seguravam ST seriam o suficiente. ST, embora hostil, pareceu se acalmar. E por um tempo, pareceu dar respostas lúcidas e sãs, que fez o fundão se questionar se ele poderia se... Redimir do seu atual estado mental. No entanto, em virtude de suas altas desilusões e mente corrompida, a sua teoria de achar que Michael Apton estava trabalhando com um homem chamado Harry foi muito pessoal para ele. Depois de bastante tensão rodeando ambos, ST ficou furioso e quebrou as correntes. Após isso, agarrou suas mãos em volta do pescoço de Michael e tentou arrancar a cabeça de Michael do seu torso. PPS, bombas de pulso eletromagnético, foram imediatamente ativados, fretando todos os eletrônicos na área em geral. Isso não serviu para nada, além de machucar e enfurecer ainda mais o ST. Embora isso tenha o impedido de continuar sua tentativa de matar Michael, o permitiu destruir toda a equipe de segurança da porta novamente, e correndo através de todas as nossas defesas, matando cerca de 8 membros. Registro final. ST conseguiu escapar da instalação e está solta pela população geral. Teorias estão crescendo de que ele está seguindo para uma população pública que fica a cerca de 25 quilômetros em direção ao oeste. A fundação está colocando todos os seus recursos para encontrar ST antes que ele seja visto pela imprensa ou crie injúrias para a população. A entrevista criou e respondeu várias questões, em especial a anomalia chamada Remanescente, e iluminou o estado mental de William Nafton, que confirmou que está ciente de tudo envolvendo a situação atual, e que poderia ser uma destruição de escala global. O estado atual de Michael é estável. No entanto, devido ao seu estado decrépito, é difícil para nós entendermos a situação de seu corpo. Em geral, parece que ele entrou em um modo de hibernação, semelhante ao que o William faz. É previsto que permaneça nesse estado por alguns dias ou semanas. É, inclusive, teorizado que William Nafton entre em um estado de tentativa de caçar Michael e terminar o que começou. Então Michael será protegido de perto. Mesmo que tenhamos funcionários que acreditam que William nunca iria tão longe a ponto de matar seu próprio filho. Mas, de acordo com o passado de William, é provável que o faria. A fundação sofreu uma grande perda novamente hoje. As entrevistas com Michael continuarão e a supervisão vai continuar. Mas ainda deve ser calculado o estrago que foi causado no emocional de Michael. Parece que isso o afundou em sua depressão autodestrutiva mais ainda.